A Sara tem 23 anos, é mãe solo de três filhos, Antony de 5 meses, Heitor de 3 anos e Giovana de 10. Foi numa situação financeira muito difícil que ela ingressou no programa Bolsa Família. Eu não tinha ninguém, né, assim, pra me ajudar. Aí eu fui e descobri que tava grávida, já tinha mais outra filha, aí eu falei, vou ter que procurar uma ajuda, né. E foi assim que eu corri atrás do Bolsa. Sem conseguir trabalhar, ela faz os R$ 1.060,00 que recebe do programa Render, pra pagar todas as contas. Energia, aluguel, faço a compra, compro o leite dos meninos, a fralda. No mesmo dia já acaba. A Daiane também é mãe solo de uma criança de quatro anos. Não tem rede de apoio e precisa trabalhar o dia inteiro pra conseguir levar sustento pra casa. Ela faz faxinas enquanto a filha tá na escola e junta cada centavo pra conseguir sobreviver. O complemento de renda é o Bolsa Família, que tem sido fundamental pra ter o básico dentro de casa. Eu compro roupa pra neném, compro o de comer, nem dá pra tudo. Aí eu tenho que enterar, fazer uns bicos pra mim, enterar no aluguel, na energia. A Daiane e a Sara estão entre os 432 mil goianos contemplados com o programa do Governo Federal de Transferência de Renda. Só em Goiânia são 71 mil famílias beneficiárias. Sem o Bolsa Família, essas mulheres enfrentariam mais dificuldades. Eu não tinha condições de trabalhar, né, porque a nenê era pequena. Se não fosse o Bolsa, não teria nada na mesa. O Bolsa Família completa 20 anos em 2023. Desde a sua criação, o programa tem tido um impacto significativo na qualidade de vida das famílias beneficiadas. Os condicionantes, como manter a criança na escola e estar com as vacinas em dia, são investimentos a longo prazo. Quando existe uma condicionalidade, os filhos estarem matriculados e frequentando a escola, com isso nós estamos dizendo que por meio da política de educação, esses filhos vão quebrar o ciclo da pobreza. Muitas vezes, os filhos dessas famílias que recebem o Bolsa Família são os primeiros que vão entrar na faculdade, o primeiro da família que vai ter uma profissão, que vai ter uma formação acadêmica. O programa de transferência de renda garante o mínimo de R$ 600 a todos os beneficiários. Desde março deste ano, o programa paga também o benefício Primeira Infância, que oferece um adicional de R$ 150 a cada criança de 0 a 6 anos, na composição familiar. O Bolsa Família não é apenas transferência de renda, ele permite o acesso das pessoas a direitos básicos. Em 20 anos de história, o programa reduziu a pobreza, a desigualdade regional, melhorou indicadores de segurança alimentar e diminuiu em quase 20% a mortalidade infantil aqui no país. O primeiro passo para que uma família seja contemplada com o benefício é fazer o cadastro único. Em Goiânia, os Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, que são vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Humano, auxiliam as famílias. São 17 unidades em todas as regiões da capital. Primeiro a gente vê se ela enquadra realmente de fato no programa. Primeiro a gente pede a documentação, vê a questão dos filhos, se estão realmente na escola, vê a questão se realmente a pessoa se enquadra no programa, que é o filho na escola, as vacinas, a renda per capita, que é muito importante, se não tem renda, como é que está. Então todo esse trabalho é feito na primeira abordagem e muito das vezes é passado para o nosso serviço social, porque falta documento, falta registro, a criança às vezes não tem a certidão de nascimento, às vezes não está nem matriculada na escola. Então do CRAS, todas essas orientações e esses encaminhamentos é feito. O perfil mais presente é o de mães que são provedoras do lar. E nos CRAS, elas encontram um leque de outras ações que podem auxiliar na melhora significativa de vida. Nós temos aqui o curso de capacitação em parceria com a SEMAS, que é a panificação, e temos outros parceiros também de capacitação, por exemplo. Agora mesmo, nesse próximo mês, nós temos mais de 600 vagas para aquela pessoa que quer trabalhar uma parceria da SEMAS com os grupos de empresário. Nós temos a horta comunitária, que a gente ensina aqui a produção de horta, e ele vai ter a sua hortaliça e vai poder comercializar e ganhar seu próprio dinheiro também nesse projeto da horta comunitária. A prova de que o programa é política pública de investimento é que dos 1,15 milhão de contemplados na primeira leva do Bolsa Família, 69% conseguiram deixar o programa. São essas estratégias federais aliadas às municipais que propiciam a evolução e o alcance da autonomia por parte dessas famílias. Nós ofertamos cursos que fazem com que essas pessoas, mesmo em suas casas, elas consigam ter renda. Estão fazendo cursos como na área da beleza, aprendendo a escova de cabelo, aprendendo a fazer manicure, pedicure, a panificação, em que essas pessoas também aprendem ali a produzir. Às vezes, no próprio forno de casa, elas conseguem produzir pães, bolos e conseguem iniciar a venda. O Bolsa Família é uma mão estendida para um começo ou recomeço. São diversos temas que nós trabalhamos, sempre pensando nesse bem-estar do ponto de vista total. Pensando esse ser humano, esse indivíduo, como alguém que tem que estar bem consigo mesmo e que tem que estar bem com a sua comunidade, com as pessoas com quem eles interagem. Só sabe a importância do Bolsa Família quem já passou fome. E aqui nessa região eu até emociono, porque eu lido com as pessoas aqui que não têm nada para comer. E a única coisa que elas têm é esse cartão. Quem discrimina, quem recebe isso, é porque nunca passou fome.